Oi gente, começando aqui mais um vídeo pra vocês. É, olha o meu vestido. Pintei o cabelo da minha irmã, gente, e ficou manchado. E eu estou usando do mesmo jeito, né, porque é as únicas coisas que estão dando em mim. 38 semanas, olho barrigão, contagem regressiva, né. Ai, eu não vejo a hora dessa criança nascer logo. E a bagunça, gente, tá uma organização bagunçada, olha. Porque eu não quis colocar a outra parte ali do negócio aqui, porque eu fiquei com preguiça. E agora eu vou dar uma limpadinha nesse chão e resolvi gravar pra vocês. Porque já tem tempinho já que não tem vídeo no canal, e aí eu resolvi gravar. O que eu for fazendo durante o dia eu vou mostrando. E eu acho que eu vou gravar, vou lavar o becinho da Alicia também, o Moisés dela, e eu vou mostrar pra vocês, tá. Então é isso, já se inscreve no canal se tu não for inscrito, deixa o like pra tu não esquecer, pra tu. E é isso, bora lá. Ai, credo, caseira. E é isso, bora lá. 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 E é isso. E é isso, bora lá. 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 E é isso, bora lá, gente. E é isso, bora lá. E é isso, bora lá. E é isso, bora lá. E aí, bora lá. A gente tá, bora lá. E aí, 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 bora lá. Minha vitamina de banana. Na bolacha. E aí, ó. Só no refri. E agora ele vai colocar alguma coisa pra nós vermos. Não é? Não se enganou Passaram umas horinhas Agora eu vou mostrar pra vocês Mais ou menos algumas coisas que a gente comprou Gente, nossas coisas nós guardamos aqui, ó Aí nós comprou só Realmente tava faltando, entendeu? Isso ali já tinha a bolacha Aí a gente comprou É besteirinha, né? Porque falar da infantil A gente tem Comprei esse esquino, gente Eu amo esse esquino aqui Deixa eu ver aqui Esquino, eu também faço isso que eu gosto Vocês sabem, gente Aí eu comprei um leite, um minho Esse que eu gosto também de comer, de fazer mingau Esse aqui já tinha Esse aqui também já tinha, eu gosto de pôr na vitamina Fazer mingau também Aí aqui a gente comprou Comprou dois desses, tem um dentro da geladeira Pra mim, que eu gosto Comprou três refrigerantes Três leite Comprou um arroz Mais esquino Biscoito E eu acho que foi só A gente comprou a banana Deixa eu ver aqui dentro da geladeira A geladeira tá vazinha ainda A gente comprou dois desses Outro refrigerante Comprou uma margarina A gente comprou ali, laranja e banana Comprei dois desses pra experimentar Eu nunca comi, mas comprei pra ver Deixa eu ver o que mais A gente comprou aqui Desde ontem que eu tô com vontade E é isso, eu vou levar vocês também, tá? Bora Podia pesquisar agora, né? 244 Pra segunda vinda de Jesus Jesus Cristo Quando Jesus veio Conversando com o Google Oh, meu Deus Tô aqui na escuridão, né, galera? Como é que foi? Já chamou nós pra comer um churrasquinho E quem somos nós pra negar? Quem somos nós? Vamos mostrar a casa do Jesus É, gente, eu vou ver esse cara aqui, ó Olha, gente, o lar da Marina Eu já queria Vamos comer o churrasco na casa desse Aqui é a minha residência Aí tu vai bancar o churrasco 24 horas Então tá bom, quero só ver Ei, Jeff, você pode filmar? Gente, olha Assim ficou a casa da Marina Que ela mudou Ai, ficou lindo Olha Eda Olha aqui, Dana Aqui Bastante grande Ai, meu Deus Agora que eu subi aqui Ai, licença Tô entrando Aqui a sala Se o sofá eles ainda vão trocar Vai colocar um de ele aqui grandão Mas tá, show Eu vou lá na intimidade deles Porque eu saio dessa Aqui o banheiro Banheiro Grandão Dá pra eu dormir aqui nesse banheiro E O quarto aqui Só que eu não vou mostrar o quarto Porque, né Aí já é evasão Evasão demais Não sei nem como é que fala Na hora que começa o churrasco Eu mostro pra vocês Cozinhar ninguém quer Só comer Mas tá passando O churrasco O churrasco É um pouquinho O churrasco Ficar mostrando de perto. Eu fui editar o vídeo e esqueci de finalizar. Eu vi que esqueci de finalizar. Então, eu tô aqui pra finalizar o vídeo. Porque senão vai ficar muito grande, tá, gente? Então, é isso. Ó a bagunça. Ai, meu Deus. Então, é isso. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, deixa muito like. Clica no gostei aí. Se inscreve. E é isso. Beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.